Apaixonadinho, vai! O nome dele é do Rio de Camutanga! Vai! Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer Tô comendo o cabelo, eu vigio o seu sono, sei lá Até prova o seu beijo, pra ver se a baba vai arranhar Eu posso ir buscar o seu olhar, nem precisa falar Pega sua toalha, pra quando você sai do banho Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém, desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem, desta esse amor em mim E quando for beijar alguém, desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem, desta esse amor em mim Me prenda, me agar e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me ouve e não saia Aceita esse emprego de cobaia Daqui sua toalha, pra quando você sai do banho Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém, desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem, desta esse amor em mim E quando for beijar alguém, desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem, desta esse amor em mim Me prenda, me ouve e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me prenda, me prenda Me prenda, me agar e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me prenda, me prenda, me prenda Quero ações, neto, divulgações Juninho, MP3 Na pegada de um galo, é só Barreira Produções Live entretenimento Bota pras cabeças Sucesso do Caiozinho Caiozinho, Biscote, Mato e Boca do Momento É o menino do Rodeval Ajuda o seu Deus, ajuda o seu Deus Joga o meu peruano, vai É, só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscoitinho Só sirvo na hora do lanchinho Eu não quero pra mim, acabou É, eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com o teu amorzinho Ser amante pra mim, acabou Já cansei Já cansei Não quero mais Nem mais um beijo Nem mais um beijo Me deixa em paz Joga o meu peruano, vai Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor É, eu não quero mais um beijo É, eu não quero nem mais um beijo É, eu não quero nem mais um beijo Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor É, eu não quero nem mais um beijo É, eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com o teu amorzinho Pode ficar com o teu amorzinho Ser amante pra mim, acabou Já cansei Já cansei Não quero mais Nem mais um beijo Nem mais um beijo Me deixa em paz Vai Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Vai Barreira Produções Ruel Oliveira Vai vir entretenimento Matheus Mira Valdemar Carvalho Cadê o jogador? O jogador Valdemar Carvalho Valdemar Carvalho Valdemar Carvalho Valdemar Carvalho Valdemar Carvalho Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era só a diversão Nosso combinado era não ligar Mas tô sentindo falta na roupa Olhar nas roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada E rindo e tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Mas na madrugada vem me procurar Vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era só a diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tô sentindo falta na roupa Olhar nas roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada Que tava errada Que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar É o Raquel de Angelicelestino Oi, Jonas Lira Eu sei que tu gosta E aí, o Cleitinho, o Cleitinho Eu tenho ele em gravações Sim, tenho tradições Todo mundo ligado no Apsíquo no levantário do momento Parece que eu tô bem Tô ou não O brilho nos meus olhos É resto de choro Enquanto ela não vem Por não Me deixa aqui em casa Sem ela Tá osso Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Ela é foda Ela é foda Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Ela é foda Ela é foda Parece que eu tô bem, tô não O brilho nos meus olhos é resto de choro Enquanto ela não vem, vou não Me deixa aqui em casa sem ela, tá osso Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Não pude evitar, tirou o meu ar Fiquei sem chão 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 E sempre volta, só pra esses casal dela E pra quem parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Faltou dinheiro aqui, cê tem ali amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Quando bebe sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Só pra esses casal no tela, que pra quem parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Só pra esses casal no tela, que pra quem parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz É o bicicleta do momento O nome é Daniel Perdigão Vai Perdigão O é o Oliveira O é o Sexy Box Quantos você já amou, poucos amei vencer Mas quando lembro de alguém Salve, um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Salve, um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Quantos você já amou, poucos amei vencer Mas quando lembro de alguém Só pra você Quantos você já beijou Eu já beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não pra você O que é que você tem O que é que você tem E as outras não tem De onde você vem Vem, vem Sabe, um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu Um abraço bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe, cinco da paixão Barreira Produções Bora! E olha o que aconteceu Um abraço bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Um abraço bom seu